Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pita-tenção o bagulho é doidão Trava essa puta que calma safada Sem tá malvada, geek malvada Trava na ponta na pica e não para Senta malvada, geek malvada Trava na ponta na pica e não para Sem tá malvada, geek malvada Trava na ponta na pica e não para Vá acertado meu palhaço Vai acertado meu palhaço Vai acertar o palhaço, vai acertar o palhaço Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja de maconha Com a minha viciou, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja de maconha Com a minha viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola Obrigado.